O Mesh Romero utilizou as redes sociais para expor uma situação que se passou recentemente num restaurante. A figura pública foi jantar fora com o seu filho e pretendia trazer a comida que sobrou para casa. Mas o espaço recusou o pedido. Ainda me perguntaram se no rodízio eu levava comida para casa. Mas que rodízio? Aquele que vem à mesa e nós só pedimos o que queremos e gostamos. É comparável. Tristeza. O restaurante é o vaga às associa lamentável e para nunca mais voltar. Começou por escrever na legenda da publicação feita nas redes sociais. Não é ser a seu influencer para o bom ou dar o ar. Infelizmente estes episódios devem ser partilhados. Foi mal demais. Sejam felizes e boas pessoas. Regras? Enfim, paguei 51 euros. Não pude trazer o que não consegui comer porque estávamos a muitas horas de estômago vazio. Alguém já passou por isto? Sou eu que estou errada. Questionou ainda Merche Romero.